A União Europeia recorda os 100 anos da Primeira Guerra Mundial na cidade belga de Ypres, palco de uma das mais terríveis batalhas daquela que ficou conhecida como a Guerra das Trincheiras. Os líderes europeus estão aqui reunidos. A cidade de Ypres é o símbolo da brutalidade da Primeira Guerra Mundial. Os combates duraram quatro anos e este é o lugar onde pela primeira vez os exércitos usaram gás como arma de guerra, facto que tornou o conflito ainda mais terrível. Apesar da guerra ter começado em julho de 1914, foi em 28 de junho que se deu o assassinato do arquiduque Francisco Fernando do Império Austro-Húngaro, o acontecimento que desencadeou o primeiro grande conflito mundial. É de certa forma triste, deixa-nos chocados. Sim, é revelador, porque ninguém pode imaginar sem ver. O investigador Dominique Dendovon, do Museu Flanders Fields, reafirma que a humanidade deve aprender com as lições da história. A mensagem principal é que mostra a importância da liderança, porque se tivesse havido um pouco mais de liderança e responsabilidade, então uma guerra teria sido evitada. É aqui que arranca a Cimeira de Líderes Europeus, na sexta-feira, uma escolha simbólica numa altura em que se decidem dossiês com uma liderança da Comissão Europeia.